Seja bem-vindo para Júlio Simar, seja bem-vindo. Boa tarde, meu patrão. Tudo bem? Prazer falar com você um pouquinho. Mas nós vamos marcar uma outra oportunidade para me conversar com você. Só eu e você, nós demoramos mais tempo para você contar a sua história. Tranquilo? Tudo bem. Então, nada mais, nada menos. Uma boa tarde para o trovador Valdemir Oliveira e o trovador Júlio Simar Almeida. É isso? Isso. Então, consegui falar sobre o nome. Perfeito. Para começar cantando, o primeiro tema de vocês será A Tradição Continua. Tá certo. Pode ir. Vamos sem playback mesmo, que a minha caixa está com problema. Mas sem som mesmo. Ou se o Valdemir puxa primeiro. Perdoa. Vou pedindo espaço E hoje o sol aqui não tem lua E o Gil do Defeitas morreu Mas foi um taura na pua E nós continuamos na terra Porque a tradição continua A tradição continua Nos quatro pontos cardeais Os filhos seguindo a trilha Como fizeram seus pais Se depender do Tio Giva Não vai terminar jamais Não vai terminar jamais E o meu verso se irmana Pra defender o Tio Giva Da terra de Maneljana Mesmo assim a tradição continua E a tradição continua E a tradição continua Pois da tradição sou fã E os que começaram hoje Serão maestro amanhã E a tradição não termina Nos versos chucros do Rion No verso chucro do Rion E a tradição continua É eu e o Joice Mar Fazendo versos que não tem lua E eu digo cantando Que semu dois taura da pampa charua Tauras da pampa charua Quero deixar meu lembrete A tradição continua Feito em forma de banquete Enquanto existia um CTG E também algum piquete Enquanto existia algum piquete E a tradição continua Com essa pandemia O povo não sai na rua E o Gil do Defeitas partiu Mas a sua história continua Mais um verso pra cada um Sua história continua Prazer cantar do seu lado A tradição continua Pois é tudo pra esse estado Enquanto existia um trovador Cantando de pé calçado Cantando de pé calçado E a tradição continua Porque eu sou dos tauras da fronteira E eu trovo até na pua Pra defender o alegre Terra de boa gente Que não diminua Feito Muito obrigado Parabéns a vocês Agora nós vamos pra um verso de pua agora Pra esses dois galos que estão cantando muito bem Eu canto mais que tu Feito Eu canto mais do que tu E não adianta vir com choro Porque o seu verso é lata E o meu verso é mais que ouro Hoje eu tiro o seu corinho E vendo todo o seu coro Que tiram meu coro E eu tenho a estampa de xeru Eu sou feito de laço Trançado de um coro Todo mundo tá vendo Que eu canto mais que tu E que eu canto mais que tu Seu Valdenir Sorce a plume Que o Giva faça um favor E um galo mais forte agume Eu canto mais que o seu Valdenir E tiro o coro Pra o corpo Tiro o coro Pra o cortume E eu canto mais que tu Eu sou o Valdenir de Oliveira E hoje eu quebro o teu tabu E eu vou fazer o laço do teu coro E dá pro coro cru Vai fazer um coro cru Nasci pra fazer façanha Eu canto mais do que tu Na cidade ou na campanha Então corra atrás do empate Pois ganhar tu não me ganha Ganhar tu não me ganha Mas eu não vou atrás de zum zum Porque eu vi que na carniça Tu é mais um murubu E hoje eu boto a minha marca Porque eu canto mais que tu Porque canto mais que tu No cenário rio-grandense Eu canto mais do que tu Porque a ideia me pertenço Hoje tu morre espetado Nas puas de um vianense Nas puas de um vianense E eu canto mais que tu Jamais vou mostrar fracasso Porque eu amonto até em Zebu E hoje a marca do Oliveira Eu quero botar em tu E eu quero botar em tu O teu verso é um colosso Mas se eu puxar da minha escalera Eu lhe quebro o osso por osso Ainda bota minhas encilhas E judio no seu pescoço Que judia do meu pescoço E eu canto mais do que tu E também corto o teu rastro Se tua mão tá no meu lombo Te derrubo e tu enche a tua boca De pasto Enche a tua boca de pasto Peço o verso nas andanças Eu canto mais do que tu Tu só possui maior pança Me faz esfora no lombo Do petiço de nova esperança Do petiço de nova esperança E eu canto mais do que tu Hoje tu na minha frente Vai virar um colosso Com as minhas esforas de aço E junto as tripas com os osso Dois vezes pra cada um As tripas com osso Eu vou em prol da cultura Eu canto mais do que tu É mais alto a minha estatura E o amigo Valdemir Me ganha só na feiura Me ganha só na feiura E eu canto mais que tu É isso, minha irmã Hoje eu te corto os pedaços E vão juntar A Iê Manoel Viana E a Iê Manoel Viana Não é isso que cê nota Eu canto mais do que tu E tu vem fazer lorota Tira o couro da tua zanta Ainda faço meu par de bota Ainda faço meu par de bota E eu canto mais que tu E eu faço a minha saudação Porque eu canto devagarinho Porque eu honro a tradição E eu quero sair hoje daqui Agarrado no teu caixão Agarrado no teu caixão Eu não tomo suco de uva Eu canto mais do que tu E deixo a dor nasce de uma viúva Porque eu canto mais que tu Daqui a teto com tu Até tu culto Ai, tu gostando da brincadeira Não vê que tu é um petiço Que comigo não tem carreira E eu canto mais do que tu E termino com a tua bandeira Opa, muito bom Termino com a tua bandeira Não é isso, meu guri Eu canto mais do que tu E não é por mim zibi Ter jogo da nossa ponte Da boia pra sucuri Da boia pra sucuri E eu canto mais do que tu E já mostrei que eu sou teu fã Eu te tiro o coro das costas E no Ibirapuitando 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 A prazã Não é verdade do artista Faz tempo que eu procurava O seu Valdemir na minha lista Vou entregar para o tio Giba Entregar para os paulistas Entregar para os paulistas E eu canto mais que tu E jamais eu vou pagar val Tu é o tipo de provador Que hoje eu te encho a pau Muito bom Meus amigos Tá chegando ao fim Quando a coisa é boa Parece que o tempo voa Tá tipo Giba, obrigado Mas eu quero agradecer O Jorge Simar Por ter aceitado Esse duelozinho Quer dizer que Essa prova vai ser postada E vai ser divulgado O trabalho de vocês Divulgado a tradição Também quero agradecer O seu Valdemir também Por ter Me pedido Para conceder Essa entrevista com vocês Tendo que o tempo é curto Mas eu deixo para vocês Fazer o agradecimento De vocês Tá certo Eu queria agradecer O seu Valdemir Que prontamente Me fez o convite É um amigo Que eu considero Ali de Nova Experiência do Sul Que não conheço pessoalmente Mas a gente tem A gente está sempre trocando Versos Né tio Valdemir E é um prazer Tio Giba Estar falando com o senhor Com certeza Outro dia com mais tempo A gente pode conversar Um pouco mais Se assim for da sua vontade Mas foi um prazer Estar ao lado Desses amigos O seu Valdemir Grande trovador Abraço Muito obrigado Pelo convite Ok Pode agradecer Seu Valdemir Eu quero Em primeiro lugar Agradecer O seu Gilberto Givas Por ter dado Esse espaço Mais uma Juntanidade Para a gente Divulgar as tradições Aqui do Rio Grande do Sul E também O meu grande Colega trovador Joyce Almeida De Manuel Viano E fica Meu carinho Meu respeito Ao senhor E dizer Que vão levar A tradição Sempre adiante Jamais vão Deixar ela morrer Por causa Que isso aí Já vem dos antepassados E a gente Quer dar continuidade Fica Muito obrigado Seu Gilberto Givas E antes de terminar Eu quero dizer Você deve ter Vocês fazerem Uns três versos Cada um E aí vocês Vão agradecer A nossa entrevista Em versos Mas quero dizer Para vocês Que eu sou muito grato E estou muito feliz Por estar participando Da família Gaúcha Nesse momento Eu não estou me considerando Quase um Gaúcha Boa tarde Gaúchada Eu já boto O nome na lista Sou Valdenir De Oliveira Que vibra Cada conquista Fica Meu muito obrigado Por essa entrevista E por essa entrevista Ter amigo Não tem preço Às vezes Converso Com Deus Até nem sei Se mereço Porque o amigo Tio Giba É o mais gaúcho Que eu conheço É o mais gaúcho Que eu conheço E és um grande parceiro Que no meio Da cultura Nos trouxer Mais um guerreiro E a nossa amizade Não tem preço E nem dinheiro E eu sei Que não tem dinheiro É verdade Não ouvi o final Do verso Mas aqui Eu quero saudar Ao Gilberto O Gilberto Que representa Onde está E este grande colega Que se chama Joyce Mar Muito obrigado Que se chama Joyce Mar E que está Improvisando Levo a cultura Por diante Aonde eu estou Me apresentando Peço Desculpa A vocês Que a gente Me ligando É um probleminha Desculpa aí Não tem problema Pode cantar Mais uns dois Coisa não é No improviso é assim Né Tio Giba Que a gente Me ligando Da trova Eu sou cortês Eu nunca Tive Na escola Só conto De um a três E o Joyce Mar Já é o segundo Freguês Já é o segundo Freguês Chegou num ponto Que eu queria Canto e alegro Meus fãs Com versos De extrema Portia Mas o senhor Já é perito Se tratando De freguês Se tratando De freguesia Pra ti Eu não dou espaço Conforme Eu toque Da cordiona Eu entro No compasso E hoje O teu coro Eu risco Todo a laço E o senhor Não vai A laço Não ouvi o teu áudio Mas eu vou continuar Se tu cai Nas minhas maneias Pretendo Te eliminar E eu vou Tirar A tua lonca E trazer Pros frisos Secar Trazer Pros frisos Secar Vi que a ideia Continua Tu não me ganha Cantando Dentro De casa Ou da rua Vai ser Uma grande Lássima Querer Te enfrentar Na rua Querer Te enfrentar Na rua Valdemir É um grande Ginete Mora Em nova Esperança E tá Grande O banquete Mas hoje Eu pego E te levo Com alegre De Acabres De alegrete De acabresto Eu sou mestre Na porfia Surrar o seu Valdemir Sinceramente Eu não queria Mas se o tio Giba deixasse Eu me surrava Todo dia Te surrava Todo dia No verso Eu prossego Já vi Que tu é um Calvador Que jamais Vai correr Perigo E é Mesma Coisa Que Tira Dinheiro De rua Dos bandidos Outro verso No cima Muito obrigado Tio Giba O último verso Pode cantar o último verso Agora Tá bom Não vi o fim Do seu verso Eu vou explicar Pra o senhor Muito obrigado Tio Giba Que é um homem De valor Por incentivar Essa gente Todo E qualquer Trovador E qualquer Trovador Que a minha Ideia É perfeita Eu cantando Com Joyce Mar Da esquerda E pra direita É nós dois Aqui Fazendo Trova Porque a ideia É perfeita Muito bem Eu não Eu não vou editar O vídeo Porque O Josemay Ele Fez um verso Explicando Por que caiu O vídeo Que alguém Tá ligando Eu vou deixar Pra que as pessoas Vejam E quando a coisa É ouvível A internet Pega Nossa Supreza Isso já acontece Né Tio Giba Não adianta Mas um grande abraço Pra vocês E muito obrigado Pela participação De vocês Esperamos Que Assim O nosso Pai Nos permitir Nós tornando Fazer uma outra De novo Se você quiser Temos sempre A disposição Do amigo Tá Um abraço Pra vocês Eu agradeço Seu Gilberto Giba Pelo espaço Temos aí Embora não Ficou muito boa Hoje Né Mas Outra oportunidade Temos aí É só Chamar nós Que a gente Dá o seu dispor Fica meu carinho Meu respeito E um bom Final de saldo Pro senhor e sua família Noambu das Artes Em São Paulo Um abraço De todo o povo De Manoelviana Tio Giba Pessoal de São Paulo Que eu estou mandando Na minha pessoa Através de mim Um abraço De todo o povo De Manoelviana Se eu sinto É a vontade Quando quiserem Visitar a nossa cidade A terra do Ibiqui Ali da ponte General Osório E da nossa Praia e Campo Em Rainha do Sol Temos a disposição Dos visitantes Um abraço Muito obrigado Um grande abraço A vocês Do tamanho Do Rio Grande E de São Paulo Também Abraço Meu grau Esabeogenic Tio Ursano Tio Ursano Tio Ursano Tio tres Tiomoi Tio